Fala pessoal, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo então aí pra série China e hoje diretamente aqui de Xangai eu gostaria de falar sobre como fazer pra habilitar o radar. E o que é o radar durante importação e exportação? Esse é um tópico que bastante gente tem dúvida ainda, referente o que é o radar e como é que funciona e tudo mais e hoje eu gostaria basicamente de falar sobre isso. O radar nada mais é que uma das documentações mais importantes aí pra quem tá querendo importar porque é com ele que você tem direito de tá importando basicamente, principalmente pra importação empresarial. O porquê? Um dos grandes motivos é que a Receita Federal, ela criou esse documento que se chama radar que nada mais é do que um rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Ele controla toda a parte de entradas e saídas de produtos do Brasil. Por que que acontece isso? Porque eles têm que ter um controle pra ver se tá entrando ou não, saindo produtos ilícitos ou produtos ilegais no país. Então, por exemplo, se você tá trabalhando com algum produto que não é permitido tá entrando no país, o radar já vai acabar dando uma verificada durante esse processo e sabendo que é a sua empresa, o que você trabalha e tem todas as documentações necessárias pra tá dando o aval final, se realmente é possível ou não, impossível tá importando esse produto. É claro que o radar é super importante, como eu repetindo, e basta você ir na Receita Federal pra tá fazendo a ativação, ou ativação não, pra tá ativando esse radar junto com a sua empresa. Basicamente, você tem o seu CNPJ, certo? E com o CNPJ você pode estar indo até a Receita Federal pra tá fazendo a habilitação desse documento, ou vocês podem tá entrando com a nossa empresa direto, manda e-mail pra gente, que a gente pode também tá cuidando todo o processo de como vocês podem tá habilitando esse radar. O radar, basicamente, ele é dividido em três modalidades, certo? Vou tentar explicar um pouco sobre cada modalidade, porque isso é bem importante pra tá sabendo quando você for tá solicitando pra habilitar ele. Vamos lá, então. A primeira é a Express, que a Express nada mais é que você tem um limite de 50 mil dólares pra tá importando durante um semestre, então seria seis meses, você tem direito de tá importando 50 mil dólares, certo? Passou seis meses, você pode tá importando mais 50 mil dólares. Então, essa é a modalidade mais comum que o pessoal começa aí, pra quem tá começando com importação, que seria a modalidade Express, ou Express, dependendo como você fala e tudo mais, mas não importa. Então, essa é a primeira modalidade, normalmente pra PME, né, que são pequenas, médias empresas que querem tá brincando aí, ou iniciando uma importação. Outra modalidade bem importante é a Limitado, que você tem um limite até de 150 mil dólares. O radar em si é o mesmo, certo? Mas você tem um limite um pouco maior, caso sua importação for maior durante o semestre, você queira importar mais do que 50 mil dólares, então você tem que tá solicitando pra essa modalidade, que seria a modalidade ilimitada, certo? Aí existe a terceira modalidade, que é a modalidade mais importante, ou a mais difícil de conseguir, pra quem já importa normalmente durante muitos anos, eles acabam liberando. É claro que eles vão analisar toda a sua documentação, se a sua empresa é uma empresa nova e tudo mais, eles não vão estar liberando o ilimitado. Mas, é claro, toda a documentação que eles pedirem, você vai apresentar, e pode tentar conseguir o ilimitado direto. Já escutei casos de pessoas que conseguiram o ilimitado direto, e outras que conseguiram o ilimitado express. Então, é sempre fazendo uma jogada. E o ilimitado seria, você pode estar importando de 150 mil dólares a 1 milhão de dólares, sem problema algum, tá? E ele não... não existe um limite, assim, tudo vai depender da sua... da apresentação dos documentos e tudo mais. Então, essa terceira modalidade, que seria o ilimitado, certo? A habilitação do radar é bem simples, não é um processo muito difícil, basta você apresentar o contrato social da sua empresa, ou RG, CPF, e uma lista de documentos, normalmente, que você encontra no site da Receita, apresenta todas essas documentações, e eles vão estar liberando para vocês aí o radar durante um período aí. Dependendo do estado, dependendo da cidade, leva um pouco mais tempo, tem que aplicar e esperar. Eu não sei exatamente quantos dias que leva para estar formalizando o processo do início ao fim. Certo? É bem importante, antes de você estar entrando com a entrada do radar, entrar no site da Receita, verificar os documentos certinhos, se estão todos ali, porque sempre muda, então, é bom sempre estar garantindo que os documentos estejam corretos, de acordo com o site da Receita Federal. Beleza? Basicamente é isso, então, é super importante estar com o radar habilitado, não esqueçam que uma importação sem radar é uma importação para pequeno porte, não empresarial, se você estiver falando na questão de importação empresarial, sempre tem que estar com o radar ativo. Beleza? Existe uma validade, eu esqueci de falar da validade, que é uma validade em um período, eu acho, de um a dois anos, eu não tenho certeza, mas você tem que importar, se você não importar, ele vai ser desativo. O que seria desativo? Você não tem direito de estar importando. Então, sempre tem que estar fazendo importação, mas se ele estiver desativo, não quer dizer que você não consegue ativar novamente, você tem que apresentar todos os documentos novamente, e você consegue ativar ele novamente. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí então, foi um vídeo basicamente falando sobre o radar, se gostaram, não esqueçam de dar um like aí no vídeo, que eu vou agradecer bastante, assinem o canal, que já estou chegando aí, hoje eu estava olhando 407 seguidores, pô, para mim é um sonho assim, já que quando eu comecei eu tinha zero, já estou com 407, é um prazer enorme. Beleza? Muito obrigado, se gostaram do vídeo não esqueçam aí, e muito obrigado, valeu, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto